As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Hoje veremos exatamente isso, o que alguém está disposto a fazer para esconder seus próprios medos de inferioridade e insegurança. Um homem de 33 anos compartilha a cruel saga de como seu melhor amigo conspirou para roubar sua namorada. E conseguiu. E como isso o lançou nas sombras de uma traição inimaginável. Acabei de descobrir sobre este sobre ti, então pensei em compartilhar minha história aqui. Se prepare para um post longo se estiver pronto. Tenho 33 anos. Meu melhor amigo tem 33 anos e minha namorada tem 26. Qualquer informação que possa gerar perguntas sobre como eu soube disso foi porque amigos ou familiares me contaram após o dia D. Meu melhor amigo é alguém que conheço desde o ensino médio. Estávamos na mesma turma e fomos inseparáveis desde então. Basicamente, éramos como irmãos. Você conhece o esquema todo. Não tínhamos segredos e éramos um livro aberto um para o outro. Nossas vidas amorosas, relacionamentos, roupa suja, etc. Tudo. Ele sabia tudo sobre mim, e eu sabia tudo sobre ele. Mesmo sendo meu melhor amigo, eu nunca apresentaria nenhuma mulher que conheço para sair com ele, porque a vida amorosa dele foi um desastre total. Ele teve quatro ex-namoradas, duas das quais o traíram. Uma estava dormindo com vários homens. A segunda estava traindo ele com outro homem por um ano. Ele traiu a terceira namorada e a largou para ficar com a quarta. Ele também frequenta prostitutas regularmente. A mãe dele é rica, então ele nunca precisou trabalhar na vida. A mãe só manda dinheiro para ele. Enquanto isso, eu era virgem e nunca tive contato com nenhuma mulher até este relacionamento. Os eventos Conheci a minha namorada por meio de um aplicativo de namoro em 13 de janeiro de 2019. Desde o primeiro encontro até o final de 2020, as coisas estavam indo bem. Viajamos muito e também saímos bastante com o meu melhor amigo e a namorada dele, com quem ele estava há cerca de quatro anos na época. Quando a pandemia chegou, a namorada do meu melhor amigo terminou com ele e voltou para a China. Então, durante esse tempo, basicamente éramos nós três saindo o tempo todo. Jogávamos videogames, assistíamos a filmes e apenas passávamos o tempo juntos em nossas casas. Quando os restaurantes começaram a abrir, saíamos para comer e às vezes ele também levava a minha namorada para jantar, o que no início não achei nada demais, porque ela morava perto dos lugares onde ele ia comer. Eu não pensava nada disso, e os encontros deles se tornaram mais frequentes. Eu me senti estranho, já que ela voltava para casa cada vez mais tarde, mas não questionei porque ele era meu melhor amigo de 20 anos, e ela sempre me enviava fotos da comida e dizia que estava jantando com ele. Janeiro de 2021, comecei a ajudar a família da minha namorada a reformar uma casa nova que acabaram de conseguir. Durante esse tempo, eu já tinha voltado a trabalhar dois dias por semana. Nos outros cinco dias, eu ia ajudar a reformar a casa. No final de março, eu tinha quebrado o pulso, jogando tábuas de madeira. Passei por uma cirurgia no pulso, e em seguida, chegou o aniversário dela em 29 de abril. Planejei uma viagem para ela que envolvia o dia 29 e 30, voltando para casa no dia 30. Meu melhor amigo queria dar ela um bolo de aniversário também e esperou a gente voltar. Ele também a presenteou com um iPad gravado personalizado para o aniversário dela, o que a deixou extasiada em maio. Maio, semana 1, uma semana depois, ela me liga para terminar comigo. Os motivos eram que ela não via um futuro comigo porque eu não ganhava dinheiro suficiente. Ela disse que eu era preguiçoso e precisava encontrar um segundo emprego. E eu não tenho o luxo de ficar jogando o dia todo como meu melhor amigo, que não precisa trabalhar porque é rico. Eu também não fui o primeiro a desejar feliz aniversário a ela à meia-noite. Eu estava dois minutos atrasado. Perguntei a ela quem havia desejado feliz aniversário a ela antes de mim e ela respondeu, você não precisa saber. Descobri que foi meu melhor amigo. Maio, entre a segunda e a terceira semana, algumas semanas após o término, liguei para meu melhor amigo para conversar e disse a ele que tinha terminado com ela. Antes disso, eu nunca compartilhei nenhum dos meus problemas com minha namorada com ele. Ele não fazia ideia de que eu estava sofrendo e passando por essa dor. Aparentemente, ele já havia convidado para jantar alguns dias antes e me disse que não sabia que tínhamos terminado e que ela não mencionou nada sobre mim quando estavam juntos. Ele me disse para nunca hesitar em procurá-lo e que já estava lá para mim, o que eu aceitei e passei a sair ou ligar para ele todos os dias por pelo menos duas horas por ligação. Maio, semana 3. Ela me liga para voltar comigo. Concordo em voltar. Tudo parece estar indo bem nas próximas semanas. Tivemos conversas sobre economizar dinheiro para conseguir um lugar para morar juntos no próximo ano. Também planejamos uma viagem de 3 dias juntos com um grupo de amigos que incluía meu melhor amigo. Contei a ele sobre isso e ele me deu conselhos dizendo, você precisa reconsiderar morar com ela porque ela terminou com você quando você quebrou o pulso. E isso é uma grande bandeira vermelha. Ela te fez passar por inferno todo esse tempo. Ela nunca vai mudar, e você consegue realmente imaginar o resto da sua vida com ela? O conselho dele foi sensato e razoável, e eu aceitei sem hesitar. Maio, semana 4, até a semana 3 de junho. Durante esse tempo, comecei a fazer fisioterapia para meu pulso quebrado pós-cirurgia, e havia algumas mulheres bonitas lá que eu casualmente contei ao meu melhor amigo. Depois da forma como minha namorada havia terminado comigo, entre os problemas anteriores ao longo dos anos, comecei a vacilar um pouco. Então contei ao meu melhor amigo sobre as dúvidas em manter esse relacionamento e se eu deveria terminar com ela, talvez até poderia convidar uma dessas mulheres para sair. Ele me disse que era uma decisão terrível e para apenas me manter no escuro, apenas convidar a mulher da terapia e que se as coisas dessem certo com elas, minha namorada poderia ser um plano B até que eu pudesse fazer a transição e promovê-la para a posição principal de namorada. Eu fiquei extremamente perturbado com esse pensamento. Chorei por alguns dias, e no final, não segui em frente. Visto que isso devastaria minha namorada e desperdiçaria nosso tempo, eu me odiaria pelo resto da vida. Junho, semana 3. Escolhi trabalhar neste relacionamento e trabalhar em mim mesmo, então mergulhei em artigos online sobre conselhos de relacionamento. Eu tinha muitas abas abertas com diferentes artigos. Alguns com títulos como, quando terminar, como saber se vale a pena continuar com ela, e outros sobre tópicos geralmente sensíveis. Quando minha namorada veio, ela viu as abas abertas e começou a me questionar. Então tivemos uma briga e ela me acusou de ter alguém de quem gostava. Ela me disse que alguém mais também a havia convidado para sair em algum momento durante nosso relacionamento, mas ela recusou porque estava em um relacionamento comprometido comigo. Ela mandou uma mensagem para meu melhor amigo dizendo que não ia mais ao encontro do grupo que tínhamos originalmente planejado. Eu disse a ela que estava tendo dúvidas, mas queria resolver as coisas com ela e dar o meu melhor, já que construímos algo nos últimos três anos e eu realmente me importava com ela. Eu disse a ela que estava nisso a longo prazo. Nós fizemos as pazes e decidimos fazer aquela viagem. Junho, semana 4. Meu melhor amigo conseguiu um apartamento novo e estava ocupado comprando móveis e montando equipamentos. Ele me pediu para ajudar na montagem. Ele tinha comprado algumas TVs e uma cama na IKEA, e eu o ajudei a montar. Este seria o novo apartamento de solteiro dele, já que ele decidiu se aventurar no cenário de namoro e sair da vida de solteiro. Ele também começou a se exercitar e fazer cardio para perder peso, e fez um trabalho muito bom nisso. Depois de terminar de ajudá-lo a montar a cama, ele me agradeceu, mas eu disse a ele, sem problemas, você esteve ao meu lado em todos os passos durante este momento mais sombrio da minha vida, e eu faria o mesmo por você. E isso não é nada. Ele também me assegurou que nunca contou nada a ela durante os momentos em que saíam. 30 de junho. Esta seria a última vez que eu conseguiria falar com ele por chamadas ou mensagens. A última vez que ele atendeu minha ligação foi mais cedo naquele dia. Eu tentei ligar para ele mais tarde naquela noite e mandei mensagens, e a partir desse ponto, ele sumiu do mapa. Ele revelaria que estava jantando com ela naquela noite e não queria tornar as coisas desconfortáveis para ela atendendo minha ligação. Esta seria também a primeira vez que eu saiba que ela não me contou que eles sairiam para jantar. Exceto pelo momento em que terminamos com as 3 semanas de intervalo. 9 de julho. A próxima vez que o vi ou entrei em contato com ele seria até a viagem. Ele era o motorista, já que ele tinha o carro. Antes disso, sempre que nós três saíamos, eu sempre sentava na frente com ele, enquanto minha namorada sentava no banco de trás. Mas desta vez, ela disse que era uma viagem longa e que ficava enjoada no carro. Então ela sentou na frente o tempo todo durante as férias. Meu melhor amigo pagou por tudo. Todos os ingressos e refeições, e minha namorada ficaria com ele o tempo todo, correndo para jogar nos fliperamas, apostar e sumir de vista. Enquanto isso, eu estava preso atrás, curtindo com meus outros amigos. Um deles me revelou que eles estavam cochichando entre eles e tirando fotos deles juntos, perguntando uns aos outros, ela é a namorada de quem? Durante a viagem de 3 dias, também não tive relações sexuais com minha namorada. Durante a volta depois que todos foram deixados em casa, eu era o último no carro com ele. Ele também me contou que tinha ido ao mesmo lugar na semana passada com uma exnamorada dele, e é por isso que ele sabia quais lugares eram bons para comer e quais eram divertidos. Nós apenas conversamos um pouco, e eu perguntei a ele por que parou de atender e ele disse que estava ocupado configurando a internet e finalizando os últimos detalhes do apartamento. Logo descobri que a viagem que ele reservou para o mesmo lugar era originalmente destinada à minha namorada, para que ela não perdesse as férias, mas eu estraguei os planos quando fiz as pazes com ela. Em 25 de julho, meu aniversário estava chegando e na semana anterior as coisas estavam ficando frias e distantes com minha namorada. Ela levava horas para responder as mensagens, às vezes nem respondia, o que ela nunca tinha feito antes. Ela veio passar a noite antes do meu aniversário para que pudéssemos comemorar juntos no dia seguinte. Esperei até às 12 horas e 5 minutos da manhã antes dela murchar desinteressada, feliz aniversário. Eu tentei ter relações com ela, mas ela estava me afastando. Também nunca tinha acontecido antes, mas acabamos fazendo sexo. Este seria nosso último momento íntimo juntos. O aniversário real foi um desastre. Ela estava fora de si. Completamente. Me levou para comer, me deu um presente, mas saiu no meio do dia dizendo que estava ocupada e tinha trabalho para completar. Seria a última vez que eu a veria pessoalmente. Combinado com a viagem recente, comecei a me sentir terrível, e na semana seguinte estava praticamente prestes a acabar tudo. Última semana de julho. Esses próximos dias após meu aniversário foram apenas eu passando pelas emoções de mensagens aleatórias, fazendo chamadas de vídeo à noite sem emoções reais. Na sexta-feira, 30 de julho, parei de mandar mensagens para ela, e ela também não me mandou nada até às 17 horas depois do trabalho. Finalmente liguei para ela, e discutimos pelo telefone. Nunca afirmamos explicitamente que íamos terminar, mas admitidamente terminamos em um tom ruim, pois eu estava realmente cansado da atitude dela. Comecei a dizer coisas mesquinhas e com raiva, perguntando por que ela não me deu um cartão de aniversário nem um bolo. E a resposta dela foi que comprou um cartão para mim, mas não sabia o que escrever nele porque tinha medo de que eu a deixasse, e não me deu um bolo porque tinha medo de que essa fosse a última vez que eu faria um desejo na frente dela. Eu disse a ela que não me importava com ela, e ela desligou na minha cara. Meados de agosto. Não entrei em contato com ela por duas semanas até que ela me mandou uma mensagem dizendo que seu pai ia até minha casa para entregar minhas coisas e para eu devolver as dela. O pai nem sabia o que estava acontecendo e me pediu para resolver as coisas com ela. Ele me disse que adoraria nos ver reconciliados e voltando a ficar juntos, e pediu para eu manter contato. 28 de agosto, dia D, desde as férias até este dia, seis semanas no total após a viagem. Dois meses, se incluir a última vez que falei com meu melhor amigo. Além da viagem, eu continuei tentando entrar em contato com ele, mas ele nunca atendeu minhas ligações ou respondeu a mensagens. Neste dia, durante o trabalho, um dos meus outros amigos próximos que todos nós saímos, me liga e diz que meu melhor amigo ligou para ele para dizer que minha namorada se mudou para a casa dele, e que eles estão oficialmente namorando agora. Aparentemente, meu melhor amigo ligou naquela manhã para contar as novidades e manterem segredo de mim. Em vez disso, este outro amigo disse a ele que, assim que ele desligasse, ligaria para mim para contar a verdade, o que ele fez. Eu estava absolutamente arrasado. Naquela mesma noite foi quando meu melhor amigo finalmente entrou em contato comigo. Ele me ligou para contar tudo. Lembre-se, estou em um estado completo de choque, então estou respondendo incoerentemente fazendo perguntas estúpidas. Ele, ei, como você está? Se você ainda não percebeu, estou namorando a nome da namorada. Só aconteceu assim, e eu não tive escolha. Eu estava me sentindo c*** se não a visse. Só estar com ela me faz feliz. Ela não quer te ver ou falar com você. Eu sempre terei seu melhor interesse em mente. Ela era terrível para você, mas perfeita para mim. Eu perguntei a ele por que ele deu a ela um iPad personalizado com o nome dela e a cor favorita dela, e como ele sabia até mesmo quando era o aniversário dela. Ele disse que só queria vê-la feliz e que não significava mais do que isso. Eu descobriria que ele fez meses de pesquisa, desbilhotando suas redes sociais e stalkeando seus feeds no Facebook para descobrir as informações relevantes. Perguntei a ele quando o Yuki o fez chamá-la para encontros. Ele me disse que foi porque viu que já estávamos tendo problemas. Ela estava me tratando mal e sendo muito desrespeitosa comigo, e que ele gostava dela. Então, viu essa abertura que teve que arriscar e tentar, e que ficou absolutamente atordoado. Ela concordou em sair com ele. Eu perguntei a ele por que nunca me chamou para ir junto com eles quando saíam para jantares particulares, levando-a a restaurantes chiques com todas as despesas pagas. Ele me disse, eu não queria te incomodar. Você estava ocupado, e eu não considerava isso em encontros. Eu só queria vê-la porque me sentiria t*** se não a visse. Só estar perto dela me fazia sentir vivo e feliz. Não se preocupe, até vocês dois terminarem, eu nunca toquei nela, nem encostei um dedo nela. Eu nunca faria isso com você. Eu disse, você sabe que isso é traição emocional, certo? Vocês dois têm me traído. E a resposta dele? Se é assim que você vê, então peço desculpas. Eu perguntei a ele, se dada a chance de refazer toda essa situação, ele prontamente me jogaria para debaixo do ônibus e faria essa encenação novamente? Ele disse, absolutamente. 10 e 10 Ela é minha alma gêmea, e ele ficaria chocado se não casar com ela. Ela é terrível para você, mas é perfeita para mim. Eu perguntei por que ele a perseguiria e se juntaria com ela quando eu literalmente não mantinha segredos sobre todas as bandeiras vermelhas dela para ele. A resposta dele foi, sinto que você cometeu muitos erros e causou esses problemas saírem de controle. Eu posso lidar com ela. Na verdade, eu gosto desses sinais vermelhos. Isso torna as coisas mais emocionantes. Eu disse a ele que, se ela estava disposta a me trair, ela também o trairia no futuro. E ele disse, isso é totalmente possível. É um risco que estou disposto a correr. Estou disposto a dar um passe livre para minhas namoradas por uma vez para a traição. Perguntei por que ele faria isso comigo e que ele tornou minha vida miserável. Ele teve quatro ex-namoradas, e as duas primeiras o traíram várias vezes, e ele traiu a terceira namorada e terminou com ela para ficar com a quarta namorada. Então, eu perguntei, você já experimentou a dor de ser traído? Por que faria isso comigo? A resposta dele foi, eu não achei que seria tão ruim. Dê um tempo, você vai superar. Você não ia chamar aquela garota da terapia? Você ainda é jovem. Há muitos peixes no mar. Nós temos a mesma idade. Eu perguntei a ele como foi o sexo, e ele respondeu, está tudo bem. Você pode encontrar algo melhor por aí. Perguntei a ele como isso não o incomoda ou se ele não pensa em mim quando está tendo relações sexuais com ela. Ele disse, quando você tem relações sexuais com várias mulheres, você não pensa nesse tipo de coisa. Ele também teve relações sexuais com centenas de prostitutas. Eu disse a ele que nunca terminamos e que tivemos apenas uma discussão em 30 de julho. Ele me disse que não fazia ideia, e que ela o chamou para vê-lo em 1º de agosto, no 2º dia após nossa briga, e ela estava se jogando sobre ele, e foi quando ele soube que nós havíamos acabado. Ele disse que no último mês, ela esteve morando com ele ficando lá praticamente 70% do tempo. Ela é namorada dele agora. Durante esse tempo, alguns dias antes dessa ligação, minha mãe, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio 4 cerca de 5 anos atrás, foi informada para parar de tomar os medicamentos porque não estavam mais funcionando e ela estava muito fraca para receber mais tratamento. Então, ela está basicamente em cuidados paliativos. Eu disse ao meu amigo se ele queria visitá-la uma última vez porque eu não sabia se ela estaria por aqui depois de mais um ano ou não. Ele disse que adoraria, mas não pode. Minha última pergunta para ele foi, eu sou seu melhor amigo? Ele responde com, um claro, nem se compara. Você me ajudou nos momentos mais sombrios, e sempre vou lembrar disso. Eu disse a ele que ele não estava lá para mim nos meus momentos mais sombrios. Ele estava em lugar nenhum, e agora descubro que, na verdade, ele era o perpetrador o tempo todo. Ele disse, sinto muito que você se sinta assim. Terminamos a ligação com ele me dizendo que vai se manter discreto por 6 a 12 meses, e que não vai sair comigo durante esse tempo. Ele me diz para não ouvir o que meus colegas e familiares dizem sobre cortá-lo, e que sempre será amigo de verdade comigo e que se importa profundamente comigo. Ele me disse que durante todo esse tempo sem contato, ele estava realmente preocupado comigo e queria me verificar o tempo todo. Mas estava realmente ocupado, e esta noite foi a primeira vez que ele teve tempo para falar comigo. Em nossas últimas palavras, ele disse para entrar em contato apenas se estiver relacionado à separação e ao encerramento de contas e contas em comum que ainda compartilho com minha namorada. Se não for relacionado a esse problema, não devo entrar em contato com eles. Basicamente, se eu quiser entrar em contato com minha namorada de alguma forma, eu tenho que passar por ele primeiro. Eu também percebi que minha ex-namorada me bloqueou de todas as redes sociais, telefone etc, e não consigo entrar em contato para obter algum tipo de encerramento. Desde então, enviei dois e-mails para ela para conversar e obter encerramento, para dizer o quanto eu a magoei e a afastei. Que minha incapacidade e frieza levaram a procurar o calor e o conforto do meu melhor amigo, que eu realmente sinto por tudo, e que, se ela quiser seguir em frente namorar, eu daria a eles minha bênção. E tudo o que peço é que ela tenha uma última conversa comigo para um encerramento. Para que nossos últimos três anos juntos signifiquem algo, em vez de terminar em um completo nada. Também entrei em contato com o pai dela, que disse que falaria comigo depois de conversar com ela, mas ele nunca entrou em contato desde então. Estou absolutamente arrasado e devastado. Eu não só perdi minha namorada, que em algum momento considerei propor e começar uma família, mas também perdi meu melhor amigo mais próximo com quem compartilhei mais da metade da minha vida e metade das minhas memórias. Perder minha namorada de três anos já foi ruim o suficiente, mas perder meu melhor amigo por meio dessa traição, me deixou em pedaços. Vejo-os vivendo uma vida grande. Indo de férias e se divertindo nas redes sociais. E enquanto isso, estou aqui perdendo duas das pessoas mais próximas da minha vida, além da minha família e em breve minha mãe também. Tenho pesadelos deles rindo e sorrindo um para o outro enquanto tem relações na cama que eu ajudei a montar. E isso me assombra, e eu passo noite sem dormir. Sinto pontadas de dor aleatórias no peito, e isso me mantém acordado. Só quero acordar de tudo isso para descobrir que nada disso é real. Eu simplesmente não entendo como ele poderia destruir meu relacionamento tão gravemente. A atualização Eu fiz uma extensa pesquisa, e meu ex-melhor amigo é um sociopata narcisista, e minha namorada é uma narcisista. Eu sei que esses termos têm sido usados demais nos dias de hoje, mas geralmente é o caso com traidores como esses também. Eles atendem praticamente todos os pontos coincidentes com a tríade sombria da psicopatia, narcisismo e maquiavelismo. Basicamente, eu não poderia agradecer o suficiente a minha sorte, e sou absolutamente abençoado por as coisas terem se desenrolado de maneira tão espetacular. Eles se excluíram da minha vida. Ambos estão mortos para mim, e eu não quero absolutamente nada a ver com eles novamente. Agora, para a parte interessante. Em primeiro lugar, desculpas pela atualização tardia, quase um ano depois. Mas a razão para isso é que essas duas traições são tão irrelevantes para mim agora que eu realmente não estava com vontade de escrever o breve romance. Eu faço essa introdução porque a toca do coelho é funda. É louco. Literalmente e figurativamente. Mas, tendo dito isso, se você está preparado para uma jornada, segure-se e eu recomendo fortemente que você se atualize sobre os detalhes do meu post anterior antes de mergulhar neste. Precisamos preparar o terreno primeiro com alguns nomes. E Snake, ex-melhor amigo. 4 ex-namoradas chamadas, A, B, Camila, Daniela, e minha atual ex-namorada, mas vamos simplificar e chamá-la apenas de ex-namorada. Júlio. O que relatou a traição para mim. Ele é o melhor amigo mútuo que ambos tínhamos ou que o Snake tinha. Continuando de onde parei. 28 de agosto de 2021. Dia 2 de setembro de 2021, retornei aos aplicativos de namoro, e em 6 de dezembro, encontrei a ex-namorada de Snake, Camila, e fizemos match. Eu não a via desde cerca de 2016. Breve retrospectiva. Eu só encontrei Camila uma vez, mas lembro do rosto dela. Snake conheceu essa mulher nos aplicativos de namoro e começou a namorá-la por alguns meses antes de passar para Daniela. Eu conheci Daniela em um encontro de amigos mútuos e estava realmente interessado em namorá-la, mas Snake a assumiu e começou a namorar com ela, mesmo sabendo que eu estava interessado. Durante esse tempo, ele ainda estava namorando Camila, então ele estava traindo por cerca de um mês antes de terminar com Camila e começar oficialmente a namorar Daniela. Durante todos esses anos, Camila nunca realmente esqueceu Snake. Ela nunca namorou mais ninguém desde então, e ainda estava perdidamente apaixonada por Snake e se tornou o tipo de perseguidora, sempre ligando para ele, pedindo para se encontrar, e ele se sentia mal, então a levava para jantar e viagens periodicamente. Snake sempre se confidenciava comigo sobre como ela estava constantemente entrando em contato com ele. Eu disse a ele que ele precisava parar de vê-la e cortar todos os laços com ela, porque ele essencialmente estava desperdiçando o tempo dela e a enrolando de volta. Fim da retrospectiva De volta ao 6 de dezembro, ao primeiro match com ela e comecei a conversar dizendo, Oi, quanto tempo? E ela responde com, Você ouviu falar do Snake? O que ele anda fazendo? E imediatamente pensei, Ah, a ex-louca está aqui. Lá vamos nós. Mas decidi que essa mulher tem o direito de saber o quanto ele é um pedaço de merda irreparável e para que ela acorde e siga em frente. Então, combinei um encontro em um restaurante no dia seguinte. Eu estava nervoso pra caramba, pois não tinha ideia do que esperar ou como começar, mas antes de soltar minhas bombas para ela, trocamos algumas gentilezas breves antes de eu fazer algumas perguntas. Eu, quando vocês terminaram? Camila, quase um mês atrás. Eu, qual foi a última viagem que vocês fizeram juntos? Camila, no início de julho. Conclusão, Snake nunca terminou com Camila. Ele estava namorando Camila e Daniela nos últimos 4 a 5 anos. Daniela era amiga do Julio, então sempre saíamos com Daniela. Camila era ex de 4 anos atrás que foi deixada em favor de Daniela, exceto que nunca foi deixada. Aparentemente, Snake morava em um apartamento com Camila durante todos esses anos. Ele passaria alguns dias na casa de Camila, ou na dele, e depois alguns dias na casa de Daniela. Camila sempre perguntava sobre sair com Julio e comigo, já que não nos via há muitos anos. Snake tinha uma estratégia de dividir e conquistar. Ele saía com seus colegas de faculdade com Camila, e quando se tratava de Daniela, ele saía conosco. Então, há alguns meses, Snake terminou com Camila, mudou-se para um novo apartamento para poder se mudar com minha ex. Mas o nome dele ainda estava no contrato com Camila, e ele ainda tinha chaves do lugar, então ele ainda entrava e saía quando queria. Snake levou Camila para uma viagem de 2 a 3 dias exatamente para o mesmo lugar para onde nossas férias em grupo estavam indo uma semana antes. Acontece que Snake gosta de fazer várias viagens repetidas com todas as suas mulheres em fins de semana seguidos. Ele levou Camila, Daniela e minha ex-namorada para os mesmos lugares, como Disney World e Universal Studios. Depois de compararmos notas e apontarmos todas as discrepâncias na mentira, seguimos caminhos diferentes. 8 de dezembro, Snake aparece sem aviso no apartamento de Camila. Camila, na noite anterior, jogou fora todas as coisas restantes que Snake tinha deixado. Snake está furioso e liga para Júlio para contar algumas mentiras sobre ele esclarecendo as coisas com Camila, e que eles ainda tinham uma ótima amizade. Ela troca as fechaduras e faz Snake remover seu nome do contrato. No meio de dezembro, Camila e eu decidimos visitar o pai de Snake para relatar a ele as atrocidades que seu filho cometeu. Nós dois não vemos o pai dele há anos, e acontece que ela sabe o endereço dele. Então, damos um tiro no escuro e aparecemos sem avisar. O pai ficou extasiado ao nos ver. Imediatamente perguntou a Camila, como vai o relacionamento? Quando vocês vão se casar? E para mim, ei, não te vejo há tanto tempo. Senti sua falta, como você tem estado? Basicamente, contamos a ele tudo o que seu filho havia feito. Não só ele não estava se casando com Camila, na verdade, acabou entre eles, pois ele roubou minha namorada e atualmente mora com ela. O pai dele estava visivelmente surpreso e devastado. Descobertas e verdades reveladas Snake não é rico de forma alguma. O pai dele está na casa dos 70 anos, aposentado, e está enviando mil dólares por mês para seu filho com seus próprios benefícios de aposentadoria e previdência social, para ajudar a pagar o aluguel do apartamento com Camila, que é em torno de 3.500 dólares por mês. Isso porque Snake nunca trabalhou na vida. Pensávamos que ele era um herdeiro fiduciário, exceto que ele é apenas um saco preguiçoso de lixo. Agora, Snake não faz nada além de jogar videogame todos os dias, então é Camila quem paga o aluguel inteiro. Basicamente, Snake estava usando o dinheiro do pai para mimar e agradar minha ex-namorada. A mãe de Snake não é rica. Ela se sai bem, mas provavelmente também envia dinheiro para ele. Snake tem cerca de 10 cartões de crédito que ele estourou o limite, está com uma dívida de 100 mil dólares, e é basicamente um grande pilantra e perdedor. Snake se formou em uma prestigiada escola da Ivy League com um diploma avançado, mas nunca teve um emprego depois disso, afirmando que essas posições são abaixo dele e não pagam o suficiente. Ele quer o melhor do melhor. Top 1% dos salários mais altos ou ele não irá trabalhar e perder seu tempo. Ele nunca teve um emprego desde que se formou em 2017. Seu próprio pai disse, eu falei como pai, criei o maior fracasso na linhagem familiar. Nunca deveria ter vindo para a América, nunca deveria ter me casado e tido esse filho. Ele é uma vergonha total para o sobrenome da família. Camila também me pediu as informações de contato da minha ex-namorada, porque ela acha que minha ex-namorada foi enganada e não quer que ela se torne uma vítima e passe pelo que ela passou. Então, dei a ela as informações da ex-namorada e ela enviou à minha ex-namorada as seguintes informações. Capturas de tela das mensagens e registros telefônicos de Snake ligando incessantemente para o telefone de Camila no meio da noite, e deixando mensagens dizendo como ele queria voltar com ela. Algumas pérolas incluem Snake dizendo a Camila que esperava viver em uma mansão no futuro, onde, A, B, Camila, Daniela, e minha ex-namorada, poderiam viver juntos sob o mesmo teto e se dar bem. Esse homem estava tentando reunir um harem e queria adicionar minha ex-namorada à coleção. Em vez de agradecer a Camila, minha ex-namorada, a liga para falar mal de mim, dizendo a ela para parar de sair comigo e que eu sou uma pessoa ruim. Aparentemente, Snake disse à minha ex-namorada que ainda tinha que verificar periodicamente Camila para garantir que ela estivesse lidando bem com o término e para aliviar sua dor. Ele já afirmou anteriormente que mantém amizades próximas com todas as suas ex-namoradas e as leva para jantar de vez em quando, e que todas as suas ex-namoradas queriam voltar com ele. Alguns detalhes adicionais sobre Snake Snake fez avanços sexuais inadequados na esposa de um dos melhores amigos do Júlio quando ainda estava com Daniela. Daniela e a esposa são melhores amigas, então ele estava descaradamente investindo na esposa enquanto Daniela estava em casa. Essa transgressão foi varrida para debaixo do tapete como um incidente isolado. Ele também tem histórico de investidas em outras mulheres casadas. Ele guarda fotos nuas de suas ex-namoradas, especialmente da ex-namorada, ah, em um disco rígido criptografado com senha que ele consulta de vez em quando. Eu pergunto a ele por que ainda as vê. Ela foi aquela que escapou? A resposta dele? Não, nada disso. Ah, é da mesma idade que nós. Não quero uma mulher de 30 anos. Ela está velha e acabada agora. Ele continua dizendo que está apenas admirando o auge da forma feminina na sua melhor idade de 18 anos quando se conheceram na faculdade. Ele disse que ela foi sua maior conquista e ele nunca mais conseguirá ter outra experiência com uma mulher de 18 anos. Então, ele aprecia esse corpo como uma obra de arte. Snake paga por prostitutas por onde quer que vá. Ele estava tentando me fazer perder minha virgindade no meu aniversário de 19 anos com uma delas, mas recusei depois que ele me levou ao bordel. A conclusão é que a minha ex-namorada e Snake são ambos casos perdidos e merecem um ao outro. Que entrem em um relacionamento de destruição mútua garantida. Depois desse incidente, o restante é bastante mundano. Aparentemente, o aniversário de Camila também é em abril, junto com o da minha ex-namorada. Ele ligou para Camila e deixou uma mensagem de voz desejando a ela um feliz aniversário. Enquanto isso, a ex-namorada também ligou para Camila, continuando a dizer a ela para entrar em contato comigo para resolver alguns assuntos pendentes. Acho engraçado e insano o fato de ambos estarem tentando se comunicar. Avançando para hoje, estou em um ponto de praticamente indiferença agora. Se eles terminarem, tudo bem. Se não terminarem, ótimo também. Pelo menos eles não vão arrastar novas vítimas. Ambos são patéticos. E o que todos me disseram há um ano se tornou realidade. O tempo cura todas as feridas, e eu simplesmente parei de me importar com eles. E estou muito mais feliz por isso. Não posso prometer que, se encontrar o Snake na rua, não vou ceder as emoções e enfrentá-lo. Mas, felizmente, não o vejo desde então. De resto, a vida tem sido boa. De um cara de 31 anos a ter um curso intensivo em dor no coração, traição e tudo que envolve lidar com sociopatas narcisistas, eu não poderia ter pedido uma lição melhor, pois só me deixou com aspectos positivos. Nunca me casei. Sem filhos, sem DSTs. Corpo ainda saudável. Não perdi dinheiro. Expus a uma cobra traidora de mais de 20 anos que escondia uma daga nas costas o tempo todo. Me aprofundei em livros sobre psicologia humana, relacionamentos, autoajuda, tópicos de auto aperfeiçoamento, e assisti a inúmeros vídeos e podcasts sobre todos esses assuntos. Isso abriu meus olhos e me tornou muito mais sábio. Com um amigo como este, quem precisa de inimigos? O amigo estava tão infeliz com a própria vida que precisou criar essa falsa realidade baseada em mentiras. E é incrível como ele conseguiu esconder isso por tanto tempo. Eu não consigo acreditar no desrespeito que o autor permitia que sua namorada mostrasse a ele, até deixando o amigo ter encontros com a namorada bem na frente dele. Ele é realmente ingênuo e não teve respeito próprio, e foi por isso que essa situação se arrastou tanto. Felizmente esse amigo e namorada são dois lixos com quem o autor não precisará se preocupar mais no futuro. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.